Os passageiros agora poderão solicitar o Moto Tax de casa mesmo, sem precisar se deslocar para o ponto mais próximo ou aguardar na rua. Uma comodidade que está sendo oferecido a eles através do aplicativo Moto Tax de Paraná. Então, o benefício para o usuário é que a comodidade para ele é muito importante. Ele pode chamar de dentro da casa dele que no máximo 5, 6 minutos o profissional está lá para buscar o mesmo. E explicando que esse profissional vai estar devidamente caracterizado com colete e com uma moto amarela, laranja. Se for qualquer outro tipo de moto ou com pessoas que não estejam caracterizadas, que essa pessoa recuse e que ele entre em formação com o nosso telefone reclamando. O telefone é 844-885-58. O aplicativo está funcionando há um mês. Cerca de 70 mototaxi utilizam esta tecnologia para melhor atender a população de Jiparaná. Para utilizar é fácil, basta baixar o aplicativo. A ferramenta informa o passageiro sobre a distância e o tempo de chegada do profissional. E também as informações pessoais, bem como a foto do mototaxista. Outra novidade é que ele sairá do local já sabendo o preço que pagará pela corrida. A gente vai na pré-história, abaixa, coloca as mototaxi de Paraná, né? Aí tem o primeiro adesivo em cima, né? Aqui é o do passageiro. Já clica em cima. Aí aperta a parte baixar, né? Aí depois só fazer um cadastro. Fazer um cadastro e já pode começar a usar o aplicativo. O aplicativo regulariza o valor cobrado. O custo da corrida é de R$ 5,00 num perímetro de 5 km. A partir daí, cada quilômetro terá o acréscimo de R$ 0,80. A bandeira 2, que compreende o valor das 10 horas da noite até as 6 horas da manhã, tem um valor diferenciado. O valor inicial é de R$ 8,00 até o perímetro de 5 km. E depois acrescenta R$ 1,50 a cada quilômetro. Muito importante o aplicativo. No momento que o passageiro chama a renda do aplicativo, já aparece o preço. E o mais interessante é que o mototaxista, nós não sabemos o preço. Só quando nós finalizamos a corrida, vamos saber o preço. Então, quer dizer, ficou tabelado, mais fácil, mais barato para você, para que você possa explorar. E, além de tudo, a segurança, como o nosso presidente falou, nós vamos estar todo uniformizado, nosso colete, ter o nosso CM, para trazer segurança à população de Giparaná, essa população que nós trabalhamos com o maior prazer, sinceridade, para que vocês tenham o melhor atendimento possível.